Isso. Eu tô perguntando, porque, Dayane, eu não sei quando a pessoa chama Michel ou Michael. Não, Michel. Aqui tem um diretor, eu chamo ele de Michel, daí ele fala pra mim, é Michael. Daí eu falo assim, é Michael Michel. Daí eu chamo ele de Michael, eu falo, não, é Michel. É Michel. Só pra complicar, né, Ratinho? Só pra complicar. É Michel. Michel, Michel. Então, vocês são Michel? Moramos em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Mas o Michel é baiano, viu, Ratinho? São baiano, ela é paranaense. É uma mistura. Você é de Paraná? Paraná. Que cidade você é lá? Tamarana, Norte do Paraná. Tamarana, perto de Cianorte. Olha, fica pertinho de Faxinal, Lerro Vini. Ah, Tamarana, perto de Londrina ali. Entre Londrina e Faxinal. Com os meus parentes, tá tudo lá, gente. Um abraço pra Tamarana. Pra cantar o quê, Michel? Nova York. E como um anjo. Cristi Ralph. É, tudo junto. Vamos ver, vamos ver então. Vamos ver? Vai lá, vamos ver, vai lá. Bora então. Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu carinhão Gravado no peito A sombra de um dragão Quem só dá, canta juntinho assim! Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada E aí? Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar A luz do sol tá me acordando Não vai embora e estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Muito bem Eu converto com o Leão Lobo Você gostou, Leão? Eu gostei muito Radinha, antes podia dar um recadinho? Você sabe que eu apresento desfiles, né? De crianças e tal E essa semana eu fui apresentar Um desses desfiles de Adema Aliás, quem quiser entrar no meu site Lá, pra quem quiser desfilar É só entrar lá Agora, o menininho Veio, a hora que eu apresentei Ele veio correndo Me abraçou e falou assim Posso pedir um favor pra você? Manda um beijo pro Ratinho Então, Gabrielzinho Um beijo pra ele Beijo pro Gabrielzinho Achei tão espontâneo isso Agora, vocês são maravilhosos, viu? Vocês são realmente bem profissionais, né? Essa música do Christian Ralf Que eu não ouvia há muito tempo, né? Eu adorei ouvir de novo E também essa música do César Menotti e Fabiano Vocês emendaram aí Ficou bonito a coisa Vocês são bem profissionais Só cuidado com uma coisinha Não acreditem muito no talento de vocês Porque de repente dá uma escorregada, tá? Só isso Mil Muito bem Dá de andar Gostei demais Eu achei criativo esse arranjo Achei diferente Porque são músicas que a gente ouve sempre De uma maneira muito comum Mas teve uma pegada meio reggae no meio Que me surpreendeu Foi um elemento surpresa Daiane, a sua voz é linda Mas eu fico na dúvida se você imposta demais Se você conversa assim Se a sua voz é assim de verdade Ou se você coloca de uma maneira Que encanta muito Então É uma dúvida que eu tenho Não é um Se é bonito ou feio É linda Mas cuidado E parabéns Porque o arranjo ficou muito criativo E essa junção ficou linda Meu Pedro Manso Apóstolo Eu só queria falar Pra quem mandou falar Apóstolo Que escreveu U Apóstolo É com O Tá? Isso aí Milagre Aí Rapaz, ratinho É muito bom Estar aqui no seu programa É um programa que Aqui acontece de tudo, né? Tá Inclusive o Apóstolo Ah é, pois é Quando a Daiane entrou aí Eu achei que era A Sheila Mello, né? Parece que a Sheila Mello Tá muito bem, né? Coitado O Leão Lobo disse, né? Que vocês acreditam muito em vocês, né? Tem que acreditar É Tem que ter fé Porque se vocês não acreditarem em vocês Quem vai acreditar? Agora, se algum político É Não todos Chegar Prometendo alguma coisa aí Não acredito, não Alguns, né? Porque já tem político bom, né? Tem muitos ainda, né? Antes de mais nada, ratinho Eu só queria Antes da nota Eu queria dizer uma coisa Que eu jamais disse Em programa de televisão Posso? Pode Eu tô sendo perseguido Se eu falar mais do jabá Que eu vou ser mais ali embora É mil Vamos lá Neto de Gachupé Um beijo Olha, eu acho que o Leão Lobo Tem toda razão Realmente Quando a gente acredita demais Não pode Não é não ter confiança Confiança necessário Autoestima também Mas de vez em quando A gente aposta demais E o Leão Não dá razão A gente derrapa Olha Eu não gostei Mas isso não significa Que vocês Não mereçam mil Muito bem Arnaldo Sacomano Então Quem for entrar no meu site Não entre Porque eu não tenho site Ah, que pena Nem ninguém mandou um beijo pra mim Nem pro ratinho Ninguém mandou um beijo pra ninguém E essa música do Por que você cobra tão caro? Ah, que caro E essa música do Christian Raff Nova Que eu não aguento mais Eu vi chato também Também é tudo chato Mas vocês são bons Então é mil Exatamente Eu também achei linda a tua voz Que eu não aguento mais